Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de Ambientação em Educação à Distância. Nessa aula, nós iniciaremos a unidade 1. Iremos falar mais precisamente sobre os fundamentos da educação à distância. Durante essa aula, iremos aprender o conceito de educação à distância, algumas características da educação à distância e também o papel dos alunos e professores na EAD. Para iniciar, vamos ver algumas definições sobre o que é a educação à distância. Para Murray e Kerley, a educação à distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, também a comunicação por meio de várias tecnologias e a disposição e disposições organizacionais e administrativas especiais. Então, na visão desses pensadores, o ponto principal que caracteriza a educação à distância é a localização diferente entre professor e aluno, também envolvendo técnicas diferentes para realizar a criação do curso e como esse curso é instruído para os alunos. Também destacam a necessidade da comunicação ser feita por meio de diferentes tecnologias, de variadas tecnologias, seja por meio de vídeo, por meio de sons, de videoaulas planejadas e gravadas, seja de forma ao vivo, também o uso de multimílios, rádio, TV, enfim, as mais variadas formas de comunicação. Também destacam que as disposições organizacionais e administrativas são feitas de forma diferente, justamente porque não há aquele contato físico que existe nos cursos presenciais. E sobre esse aprendizado planejado que eles destacam, vale ressaltar que o aluno é estimulado, por meio do material didático, ao desenvolvimento contínuo dos seus estudos, então o material didático é voltado para que o próprio aluno desperte o interesse em estudar. O aluno também recebe orientações que auxiliam na utilização das informações constantes no material didático, então mostrar para os alunos como que deve conduzir o processo de aprendizado, como que eles devem se organizar para aprender. E também o aluno recebe indicações dos procedimentos a serem tomados por ele ao longo do curso. Então, tudo isso faz parte desse conceito DAD quando se pensa num aprendizado planejado. Já no conceito de Nunes, a Pude Peters, a educação à distância é um método racional de partilhar o conhecimento, habilidades e atitudes, aplicando os princípios organizacionais e a divisão do trabalho. Então, já nessa segunda linha de pensamento, a educação à distância está mais focada no processo de partilha, de dividir o processo de aprendizagem. Segundo esses pensadores, a EAD é uma forma industrializada de ensinar a aprender, onde consegue-se fazer a difusão do conhecimento de uma forma mais ampla, uma vez que a gente rompe as barreiras das limitações físicas que geralmente ocorrem no ensino presencial, como quantidade de alunos por sala, como quantidade de atendimento que um computador ou que um professor, desculpem, consegue dar para os alunos. Então, tudo isso acaba meio que se quebrando essa barreira física que existe na educação presencial. Na EAD, já há essa industrialização do processo de ensino e aprendizagem, que, segundo esses pensadores, é uma das principais características. Eles também apontam que o professor é virtual em quase todos os momentos, então não há a figura do professor físico dando atenção ao aluno, mas isso não quer dizer que não exista a relação entre professor e aluno. Inclusive, esses autores destacam que o diálogo entre professor e aluno deve acontecer mesmo à distância. Também é destacado que o estudo e o ensino acontecem de forma individualizada e independente pelo aluno. Então, parte do aluno, o processo de aprendizagem, o processo de estudo. O professor, obviamente, serve como guia para a preparação do material e orientação de como esse material deve ser utilizado e fica a cargo do aluno buscar se organizar em contratempo, ter uma organização pessoal para que possa absorver o que foi passado pelo professor e usar isso como um guia para ter uma certa autonomia nesse processo de aprendizagem. Já para Moran, a educação à distância é um processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologias na qual professores e estudantes estão separados em tempo e espaço, ou seja, eles estão em espaços diferentes e, muito provavelmente, em tempos diferentes, a não ser em casos onde existem aulas síncronas, que a gente também chama de aula ao vivo, certo? Então, quando a aula é entendida nesse formato assíncrono, a gravação da aula e o aluno posteriormente assiste, ou a preparação de um material textual ou um material de áudio para que o aluno consuma isso posteriormente, isso também é uma separação temporal nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, se enquadra nesse conceito apresentado por Moran. Outra coisa também citada pelo Moran é que o ensino e aprendizagem quando os professores e estudantes não estão normalmente juntos fisicamente, mas podem estar conectados e interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a internet. Então, já traz um conceito mais atualizado que a gente vive atualmente. Obviamente que nem todo esse processo de aulas não presenciais pode ser entendido como EAD. Então, há de se perceber que a EAD é um conceito, é um método de ensino, uma metodologia de educação que já existe antes da pandemia, que já data lá desde 1700, 1800, quando a educação era feita por cartas ou por meio da rádio ou de TV, como a gente tem o exemplo, o grande exemplo do Telecurso 2000, que se perpetuou e até hoje é utilizado como método de aprendizagem, de educação à distância. Mas a educação à distância não se caracteriza somente pelo fato de não haver o contato físico ou de não haver a educação presencial, tá? O que é diferente da educação remota ou não presencial que muitas escolas adotam atualmente no tempo de pandemia, tá? A educação existe, a educação à distância existe antes disso, muito antes até mesmo de se falar em pandemia, tá? E segundo a legislação brasileira de 1998, a educação à distância caracteriza-se como modalidade educacional na qual a mediação do processo de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Então, já no contexto da legislação brasileira, da época de 1998, ele já entende a EAD como essa modalidade de ensino, onde o processo de ensino e aprendizagem, ele se dá por meio, não totalmente presencial, mas por meio das tecnologias da informação e comunicação, a dizer principalmente a internet, a TV, o rádio, certo? Estudantes e professores desenvolvem atividades educativas em lugares e tempos diferentes, seguindo basicamente a linha de pensamento do Mourin, que a gente viu agora há pouco. E as características da EAD? As principais características da EAD são, o aluno e o professor não se encontram no mesmo espaço físico, então, esse conteúdo está sendo preparado num momento, e vocês irão consumi-lo num momento posterior, obviamente, não no mesmo espaço físico que esse conteúdo está sendo preparado. também se caracteriza por não haver um horário rígido e fixo para estudar. Obviamente que cada aluno pode, particularmente, fixar os horários para que ele estude e manter uma rotina, mas do ponto de vista do curso e da administração do curso, não se exige ali que o aluno tenha a hora X para estar disponível para estudar, então, não há esse conceito. Obviamente que o próprio aluno deve definir a sua rotina e se organizar para que alcance bons resultados. A aprendizagem acontece de forma individualizada, de acordo com o ritmo e a capacidade dos alunos. Então, isso é importante ser observado, que cada aluno deve buscar aprender. Independente dos colegas, ele deve buscar adquirir o conhecimento, obter o conhecimento, usando como base aquilo que foi passado e dado como guia pelos professores e doutores. A comunicação com a instituição é bilateral e é realizada pelos meios de comunicação. Então, até o processo de matrícula, o processo de inscrição acadêmica, o processo de busca de certificado, de boletins, etc., ele também é feito à distância. Então, a EAD não se caracteriza somente pela aula ser à distância, mas também todo o processo de educação é à distância. O processo administrativo que envolve a educação também é à distância. E sobre o papel dos alunos e professores, esses são os principais atores presentes nos cursos das modalidades EAD. Então, envolvidos no processo de um curso de ensino na modalidade EAD, professores e alunos são os principais atores. Tanto na EAD como na modalidade presencial, a aprendizagem só será bem sucedida quando houver uma interação entre esses dois atores principais. Então, não adianta o professor sozinho querer fazer tudo e também não é proveitoso que o aluno acabe se virando sozinho, por assim dizer. O sucesso em um curso EAD passa diretamente por um estudante motivado, orientado por um professor capacitado. Então, essa frase, ela basicamente define o sucesso de um curso EAD que vocês estão ingressando nesse momento. Então, há a responsabilidade do professor ser capacitado o suficiente para preparar o conteúdo, para explaná-lo da melhor forma possível, mas também existe o papel do estudante, que tem que se motivar e se organizar para conseguir absorver tudo aquilo que é passado pelo professor e seguir as dicas e guias que o professor passa para ele sobre um determinado conteúdo e disciplina. Mais especificamente, o papel do professor está em preparar o material didático, incentivar a pesquisa, fazer perguntas, avaliar as respostas, coordenar as discussões, sintetizar os principais pontos e estimular o pensamento crítico da turma. Então, tudo isso é papel do professor, incentivar, perguntar, preparar os materiais, coordenar discussões, incentivar a discussão acerca de um determinado tema. Tudo isso faz parte do papel do professor. Também está, como papel do professor, promover a autonomia do aluno. Está ciente que cada aluno tem seu próprio ritmo, tem suas individualidades e funciona de forma diferente. Então, cabe ao professor também estar ciente disso. Também cabe ao professor usar informações relevantes e atuais para transmitir o conhecimento, colaborar com o aluno para o autodesenvolvimento e responsabilidade deste aluno e também fornecer um feedback rápido e preciso aos alunos para facilitar a aprendizagem. Então, tudo isso está dentro do que a gente chama de papel do professor durante o ensino e aprendizagem na EAD. Já o papel do aluno, a gente pode definir como assistir às aulas, solucionar as atividades propostas pelos professores, interagir com a turma e buscar o auxílio sempre que tiver dificuldade. Então, cabe ao aluno ir atrás de obter esse conhecimento uma vez que foi oportunizado pelo professor. E também é muito importante que o aluno converse com o professor sempre que sentir alguma dificuldade. O professor, por si só, é muito difícil que o professor consiga perceber que o aluno está tendo uma dificuldade. Obviamente, em alguns casos, isso distoa mais e se percebe mais facilmente. Mas, em muitos casos, o aluno fica ali retraído, dizendo que está entendendo tudo, quando na verdade não está e o professor não tem como saber disso de forma automática. O professor consegue sentir quando percebe que as notas estão ruins, que o aluno não tem entregado as atividades e talvez nesse momento já seja demasiadamente tarde para se recuperar o que foi perdido. Então, cabe ao aluno sempre buscar o professor sempre que sentir dificuldade. Os alunos também são responsáveis pelo seu próprio aprendizado. Então, o professor nenhum vai inserir conhecimento dentro da cabeça do aluno. O aluno tem que estar disposto a aprender e se organizar para tal. Tempo e dedicação são o caminho para concretizar o aprendizado. Então, o aluno precisa de tempo e precisa se dedicar para que aquilo que está sendo exposto nas aulas seja devidamente aprendido e fixado. Que fique ali não só durante o período que dure uma prova, uma avaliação ou o tempo do curso. O ideal é que aquilo perdure para a vida daquele aluno. Pesquisar, buscar conhecimento e não se ater somente ao conteúdo apresentado pelo professor também é uma atribuição do aluno. O aluno tem que ser proativo. Ele não pode se prender somente ao que o professor passa na sala de aula. O aluno tem que ter aquela característica de autodidata para tentar buscar algo além, algo a mais, até para instigar uma discussão maior com os professores e com os colegas e, assim, gerar um ambiente maior e melhor de aprendizado. O aluno também tem que ter disciplina e organização para desenvolver as atividades do curso. Então, tempo, dedicação, disciplina e organização. Eu diria que são as quatro palavras-chave para o sucesso do aluno em um curso EAD. Então, vamos discutir um pouco. Para vocês, baseado no que a gente viu até agora, qual a sua definição de EAD? No começo da aula, a gente viu diferentes pensamentos sobre o conceito e sobre a definição de EAD. Para você, o que é que significa EAD? Quais as características? O que é que é mais marcante? O que é que distoa mais da educação presencial e da educação à distância? Outra pergunta que devemos discutir é O que você julga mais importante na relação entre professor e aluno para o sucesso em um curso EAD? Então, dentre as coisas que foram ditas nessa relação entre professor e aluno, o que é que você considera que é o mais relevante e que é a chave para o sucesso de um curso EAD? As respostas dessa discussão, a gente vai ter no nosso fórum, que está disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Lá nós poderemos discutir e incentivo fortemente para que os alunos vejam as respostas dos colegas, repensem as suas respostas e reformulem e debatam sobre isso para que vocês e todos nós tenhamos um melhor aprendizagem. Lembrando que essa aula termina aqui, caso tenham dúvidas ou sugestões, podem ficar à vontade para entrar em contato a qualquer tempo e assim que possível darei o feedback para vocês o quanto antes para que a gente possa ter uma comunicação mais eficaz, certo? Então, essa aula termina aqui, desejo que tudo corra bem com vocês e até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto